E o interessante é que esse livro, no caso, o Manual do Homicídio, você, além de falar das motivações, o senhor cita muitos casos concretos, né? Então, daqui, aí tem as motivações, né? Familiar, passional, sexual, profissional, religiosa, financeira, política e penal. E aí o senhor coloca os casos. Então, eu vou tirar um caso aqui, que acho que é um caso muito emblemático. No caso, assim, o profissional. Aí o senhor fala do caso do Tim Lopes. É, o Tim Lopes. O senhor investigou e descobriu quem mandou matar o Tim Lopes. Como foi esse caso? É, o Tim Lopes era um repórter que eu até o conhecia, né? O Tim Lopes, uma vez, foi a ilha do governador. Ele fazia um trabalho de... Que o criminoso confessasse por que ele praticou aquele crime, né? Era um trabalho jornalístico, um grande profissional. Mas eu até fiz um relatório à época desse caso. E fui taxado pela Rede Globo até de um policial incompetente. O que foi acompanhado pela governadora de Estado na época, a Benedita da Silva, fraca, né? Governadora fraca, realmente induzida a erro, porque a polícia judiciária tem que ser forte. E eu, na época até que fiz esse relatório, fui levado à presença do doutor Aldinei Peixoto, procurador aposentado do Estado. Ele me fez uma pergunta. Inspetor Daniel, como é que o senhor faz um parecer de ordem pessoal nessa investigação? E eu respondi a ele, senhor corredor, eu não faço parecer de ordem pessoal, porque sou agente público. Sou legitimado na função de inspetor de polícia pela figura abstrata do Estado. Que me impulsou na função pública, me deu uma arma, uma carteira e me lotou na área circunstitucional da 22ª Delegacia Policial Penha. E lá, para tal, eu tenho legitimidade em investigar a investigação da morte do Tim Lopes. E tenho legitimidade para emitir um relatório técnico do que realmente aconteceu no interior daquela favela da Vila Cruzeiro. E se o relatório não é legítimo, que o senhor rasga, eu mande a governadora Benedita rasgar. Ele falou, não posso fazer isso. O senhor não pode fazer, porque nem o senhor teria legitimidade para fazer esse relatório. Nem a governadora, nem o secretário de segurança. Que era o Roberto, acho que o Roberto Ramos na época, o que botou uns balões em cima do Maracanã aí. O Zeppelin lá. É, o Zeppelin, um doido que veio lá de Brasília, que botou um... Acho que ia descobrir o crime através do balão Zeppelin. Não sei se ele queria ajuda divina, mas ajuda divina não é isso. O Zeppelin era uma fortuna por dia para manter aquele Zeppelin no céu. Pagava, sei lá, não sei quantos mil, 100 mil, 200 mil na época. E eu falei, nem ele teria legitimidade, nem o doutor Zaqueu, que era o chefe de polícia, tinha legitimidade. Nem o doutor Sérgio Falante, delegado titulado da 22, tinha. Eu, como investigador, motivador da autoridade policial, tinha essa legitimidade e fiz esse relatório. Mas por que que essa morte do Tim Lopes está ligada à área profissional? Porque o Tim Lopes fez a primeira filmagem de Feira das Drogas na Nova Brasília, que na época era pódio de três, pódio de cinco. E a Rede Globo agraciou ele com o prêmio ESSO e publicou a figura dele na televisão, mostrando para todo mundo quem era o Tim Lopes. E dessa feita a Globo... Por causa de uma reportagem que ele fez dentro de uma comunidade. Dentro de uma comunidade. E dessa feita a Rede Globo manda ele novamente filmar o tráfico de droga dentro da Vila Cruzeiro. Quando o Tim Lopes foi capturado, foi levado à presença do Elia Maluco, o ratinho que estava ao lado reconhece ele, porque a figura dele foi divulgada. E ali a morte dele é decretada. E o próprio ratinho preto falou, meu chefe, matei ele e mataria de novo. Porque ele me filmou e ele voltou. Só que o Tim Lopes não imaginava que o Morro do Alemão, um conglomerado de mais de vinte comunidades. Todas elas sob um único comando. Na época era o Elia Maluco que comandava ali. E Vila Cruzeiro, Sereno, Caixa d'Água, Morro da Fé, Nova Brasília, Canitá. Todas elas sob um único comando. E ele ficava todo dia em frente à boca de fumo, tomando cerveja, filmando com a câmera na cintura. Até que alguém chegou e falou, o que ele está fazendo aí? Ele revistou, ele encontrou a câmera, conduziu-lhe à presença do Elia Maluco. E ali o ratinho decretou a morte dele. E perdemos o Tim Lopes, né? Eu, na época, fui afastado. O crime bárbaro, que incineraram ele no micro-ondas. É. E nós conseguimos chegar aos ossos dele. Conseguimos fazer o DNA. Conseguimos fazer o sepultamento dele. Porque a sociedade clamava pelo sepultamento de Tim Lopes. Sou amigo até do filho do Tim Lopes, o Bruno Lopes. Que me pediu, poxa. A Rede Globo fez um filme. Eu falo sete minutos nesse filme, né? Porque é o único para contar a história. Vivo que participou, o doutor Sérgio Falante faleceu. E eu estou vivo aqui para contar a história. Fui elogiado pela juíza da primeira vara criminal. Doutora Luciana de Pamplona Quer. Tem aí o ofício que ela fez. Ela me chamou lá e falou o senhor não merece ser punido. O senhor merece ser elogiado. O que fizeram com o senhor foi uma covardia? Mas o que o senhor colocou no seu relatório que causou tanto problema? Eu coloquei o relatório que está nesse livro aí. Segundo livro. O relatório diz que o Tim Lopes jamais deveria se dirigir ao local para fazer imagem de traficante fortemente armado depois de ter sido agraciado com o Prêmio Oeste e sua figura publicamente divulgada. E certamente ele, no afã de colher uma melhor imagem dos traficantes, se aproximou muito perto do perigo, não me ilumbrando a diferença da emoção para a razão. O fato que ocasionou sua detenção e morte. Quem prendeu o Tim Lopes, que foi o Boizinho e o Bruno Capeta, eles não conheciam o Tim Lopes. Então eles ligaram para o Elidio e disseram, pegamos um repórter que filmou na boca. E o Elidio falou, traz ele para cá. Mandou uma Fiat Palio com um primo dirigindo, que era um marginal. E eles tentaram acondicionar ele dentro da mala do carro. E ele fez oposição, tomou um tiro na perna e botaram ele dentro da mala. A impressão palmar dele ficou na mala desse carro, porque esse carro foi apreendido, foi submetido à perícia. E caminharam por dentro da favela até o Morro do Sapo, onde era a sede da chefia. Quase três quilômetros por dentro da Vila Cruzeiro, ali até o Morro do Sapo. E ali foram recepcionados por Elidio e Malu, o Ratinho, o Xuxa e o Zeu. E eles ali, ao saltar, ninguém reconheceu. O Ratinho falou de plano, esse é o Tim Lopes que me filmou na Feira das Drogas. E me amou a cadeia, ele vai morrer. E ali a morte dele foi decretada. O Zeu já desce naquela Fiat Palio, vai na Estrada do Itararia, num posto de gasolina, e compra um galão de gasolina, tudo isso filmado. E volta, e ali descarboniza o corpo do Tim Lopes. Essas imagens apareceram? Essas imagens? Qual que você diz? O senhor falou que tudo isso foi filmado. Não, tem a filmagem do Zeu chegando no posto, comprando a gasolina e voltando, né? Ah, sim. Da execução, não. A imagem da câmera de segurança, que o senhor fala. A imagem do Tim Lopes, é ele em frente à boca de fumo, passando um camada de fuzil, ele filmando a imagem que nós temos. Então, na época, a Rede Globo divulgou de que, na verdade, o Tim Lopes foi lá filmar um baile funk, onde o menor se prostituía, havia consumo de drogas. Só que o baile funk, foi todo ele escaneado, os filmes, o representante do baile, e, em nenhum momento, nós conseguimos levar a figura do Tim Lopes de onde ele estava para o baile. E aí, no segundo dia, eu recebo informação de advogados de que o próprio Comando Vermelho, na época, se rebelou contra o Elias e determinou que ele soltasse o Tim Lopes. E o Elias falou, não posso soltar, porque Ratinho matou ele. Ele perdeu até o comando para o Ratinho. e isso, na época, eu até dei uma entrevista no segundo dia, que o doutor Zaqueu dizia, não deixa a imprensa sem notícia, dizendo que o Tim Lopes já estava morto. Porque vieram 1.200 denúncias, diz que denúncia, dizendo que o Tim Lopes estava num barraco, num cativeiro, mas eu já sabia, está morto. Eu não vou ficar mais batendo nisso. Eu tinha que descobrir onde estavam os gestos mortais, né? E conseguimos até, cinematograficamente, eu e o comissário Neira, na época que era meu companheiro de 22 DP. Neira do Copol? É, o Neira. Nós conseguimos um tráfico, um camada que foi preso na Vila Cruzeiro, conseguimos ouvi-lo, e eu consegui negociar com esse camarada o argumento de que se a gente conseguisse colocá-lo em liberdade, se ele teria como descobrir onde o Tim Lopes. Ele falou, eu tenho como entrar na favela e saber onde ele foi sepultado. E dias depois, esse camada divulgou que na Pedra do Sapo era o local. E o bombeiro foi convocado e a Perita Graça, quero ligar o nome da Perita Graça, uma outra perita também, show de bola, mano. Ela, no local, tem fotos aí do jornal O Globo, ela agachada, e ali nós encontramos o crucifixo do Tim Lopes, a placa de identificação da filmadora da Rede Globo, e ali, através do DNA, um dos ossos conseguiu confirmar a identidade do Tim Lopes. Então, vocês fizeram um trabalho excelente, um trabalho, assim, de primeiro mundo, porém, ao você colocar no relatório sobre a irresponsabilidade da direção do jornalismo da Globo naquela época de enviar o Tim Lopes daquilo. Você não colocou dessa forma, mas colocou de uma forma de que, eu mostrei ao delegado a motivação do crime, porque a motivação do crime foi o Ratinho reconhecer ele, só reconheceu, porque a Globo divulgou a imagem dele. A motivação foi profissional, então, no caso, a profissão dele. A profissão dele levou ele à morte, porque o Tim Lopes, eu encontrei uma vez até com a Leda Nagli, aqui perto da chefeira de polícia, ela saía da TVE, e ela se aproximou de mim e falou, o senhor, quando falar no Tim Lopes, dobre sua língua. Falei, Leda Nagli, quem era Tim Lopes? Falei, o maior repórter do Brasil. Falei, por que a Rede Globo nunca mandou ele entregar o prêmio Oscar nos Estados Unidos? Leda Nagli, o Tim Lopes era a bucha de canhão da Rede Globo. Ele fazia reportagem da prostituição aqui no Mangue, ele entrou num caminhão para dar propina à policial rodoviária na época para provar que havia propina nas estradas, ou seja, ele só fazia matéria perigosa que só sobrevivia através disso. O Tim Lopes pode ter sido um dos pioneiros no factual policial. Hoje tem muito isso, né? Os repórteres hoje se especializam nisso, no factual policial. Tem, mas eles hoje têm mais cuidado, porque eles sabem Eles vão com a polícia, eles vão junto com a polícia fazer a operação, você se meter ali no meio dos traficantes para filmar mesmo. É uma reportagem parecida com isso que ele está falando. A equipe da Record agora recentemente entrou na favela nesse... Existe um repórter aí da Rede Globo que eu respeito muito e não vou citar o nome dele, porque ele nunca apareceu em matéria alguma, mas é um dos maiores repórteres da Rede Globo e televisão. Mas ninguém o conhece visualmente, porque ele nunca se deixou conhecer. Exatamente, o cara vai fazer um tipo de trabalho desse, o cara tem que ser um espião. A vida dele é um vida de espião. Ele nunca divulgou. Ele pode ter uma identidade de repórter. Já participou até de entrevista com trabalhos nossos e disse eu não apareço. Então aí que está o segredo. E no dia era jogo da Copa do Mundo, eu vou até narrar que o motorista da Globo deixou o Tim Lopes às oito horas na beira da favela e ele saiu caminhando a pé pela rua do Cajá para o local denominado Boca de Fumo e falou com ele você me pega às dez horas da noite na saída da rua do Cajá. Isso só? Isso sozinho? Sozinho. Ele chegava no shopping Penha, ali era programada a câmera porque o Tim Lopes não tinha conhecimento técnico. E ali ele virava a câmera para o operador e dizia tá bem instalada? Tá, tá. Pode ir agora. Ele saia com a câmera ligada, caminhava em direção à favela. O motorista deixava ele e às dez horas o motorista chegou na porta da favela e esperou o Tim Lopes até a meia-noite. Como o Tim Lopes não saiu ele retornou à Rede Globo. Procurou a produção da Globo e disse ao Tim Lopes que não saiu até agora da favela. E alguém disse ah, Tim Lopes salta, tomando uma cerveja com os amigos aí, rapaz. Esquenta a cabeça não, daqui a pouco ele aparece aí. E no outro dia, onze horas da manhã, chegando à vinte e duas de pé, um advogado e um motorista comunicando o desaparecimento. Às onze e quarenta e cinco, nós já estamos no alto da Vila Cruzeiro com a doutora Alice, delegada de polícia, que era plantonista na época da vinte e duas DP, grande doutora Alice, o Fábio Neira e um comando da vinte e duas e nós conseguimos coletar os primeiros indícios que alguém tinha sido capturado, um repórter, tinha sido morto e tinha sido seu corpo carbonizado. E na mesma noite, um estuprador foi morto na Vila Cruzeiro, no local denominado Forno Microondas. Então, eu me lembro que cheguei lá e ainda encontramos o aço de um pneu assim com a mandíbula presa fumegando. E aí, nós achamos que era e foi colhido o DNA ali e para nossa surpresa o dia depois foi negativado. Então, voltamos a estaca zero. E aí, depois vem a história que aquele homem era um estuprador que havia sido preso à noite na favela. Porque, na verdade, a Vila Cruzeiro o André Capeta na época até se matou. Ou melhor, o Boizinho se matou porque nós fizemos o cerco. O Dr. Zaqueu determinou, cerca o morto do alemão. E ele é maluco, ficou. E ele é maluco, começou a perder o poder e começou a ficar com medo que o Comando Vermelho queria tirar ele do cenário. E no dia que ele foi preso pelo Tchau, pela equipe do Tchau, né? Tchau, Copola, e mais a turma que eu não... E ele veio assim e falou, eu sou o Elia, me prenda. E depois, ao ser ouvido na delegacia, ele falou comigo, eu perdi o Comando. E o Ratinho falou, eu mataria ele de novo, porque eu criei um ódio dele. Ratinho, até hoje, está preso. O Elia ficou preso 20 anos na dura. Toda vez que alguém falava, ele vai progredir. havia um inquérito novo, um mandado de prisão, e com isso ele não conseguia progredir. No final, ele se matou, né? Mas certamente... Se matou na prisão? É, se matou na prisão. Não morreu como inocente. Ele é o culpado, infelizmente. O Elias Maluco se matou na prisão? Se matou na prisão. Agora, acho que tem um ano aí. Muitas falácias, né, surgem. O nosso programa não tem aqui uma guerra contra a imprensa, mas nós temos um compromisso com a verdade, seja ela de onde vier. Então, houve uma falácia à época que falou que já existia isso à época, existe hoje, talvez, até bem mais por conta da difusão da internet, da facilidade de acesso à internet, que é bom e às vezes é muito perigoso. mas algumas pessoas falam que Tim Lopes não foi lá fazer a portagem nada. Tim Lopes foi lá comprar droga. Ele era chincheiro. O senhor ouviu algum boato desse tipo à época? Bom, amigo, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho a cópia do inquérito do Tim Lopes na íntegra comigo, porque todos os meus trabalhos eu gosto de guardar a cópia dele. E a declaração da companheira do Tim Lopes é que ele comprava droga e utilizava até para que os traficantes acreditassem que ele era usuário. E ele bebia a cerveja, então, quando eu digo que entre a razão e a emoção, ele não tinha mais, ele perdeu a razão e ficou somente na emoção. Ele não conseguiu vislumbrar o perigo que ele sofria ali, entende? Os caras passando de fuzil armado, fortemente armado, e era vários dias que ele chegava ali e alguém disse, esse coronel está fazendo o que aí? E aí, quando ele foi abordado, ele tinha uma bolsa pochete na cintura e quando abriram a bolsa pochete, acharam a filmadora. Até aí, ninguém sabia que era Tim Lopes. Então, eu costumo dizer o seguinte, a Rede Globo foi irresponsável, porque Tim Lopes, pela cronologia do crime, ele morreu por volta de duas horas da madrugada, ou seja, se à meia-noite, alertada a Rede Globo de que ele não saía da favela, avisada às autoridades policiais e alguma movimentação externa de polícia ali na favela, poderia ter mudado o curso desse crime. Mas ninguém fez nada. Jogaram toda a culpa sobre a polícia, sobre os homens de um inspetor de polícia. E eu fiquei muito feliz que o Ministério Público peitou, disse que o inquérito era perfeito, todos foram denunciados, todos foram condenados. É o maior orgulho que eu tenho na minha vida hoje, de ser trabalhado no caso Tim Lopes. E eu me senti mal porque a governadora editou uma nota oficial no Jornal das Onze dizendo que a polícia estava deteriorada, que ela havia mandado exonerar inspetor de polícia. Então eu saí na rua, o pessoal me abraçava, você está desempregado, você vai trabalhar na minha empresa, você é um homem de bem. Eu paguei um preço alto, mas paguei esse preço calado. Depois fui à justiça contra a Rede Globo para reparação de dano. Para minha surpresa, ainda fui condenado a pagar dívidas advogatices ainda de sucumbência, porque a própria justiça de alguma forma se manipulou lá que os advogados da Rede Globo conseguiram mudar, reverter tudo, editaram o fita, editaram o vídeo. O William Bonny leu sete minutos que eu tenho no meu site, quem entrar vai ver, de falando mal de mim, denegri na minha imagem. Eu fui matéria na CNN, fui capa do Jornal O Dia. Se você quiser, até mando para você agora o Jornal O Dia. Tem aí no livro em que eu fui capa. Hoje eu estava na Cadepola no curso de comissários. O que eles falavam? Eles culpavam você do que? Esse inspetor culpa Tim Lowe pela morte. Eu nunca culpei Tim Lowe pela morte. Se você permitir pegar aqui, eu localizo. Eu nunca culpei Tim Lowe pela morte. Eu simplesmente disse que a morte dele poderia ter sido evitada. Mas, infelizmente... De diversas maneiras, né? Diversas maneiras. Não era uma oportunidade de evitar a morte. Tiveram várias situações que poderiam ter sido evitadas a morte. equipado policial tinha ainda estar morto. Tinha estar morto. Segundo dia, eu já sabia. Eu já sabia. De diversas maneiras...